Esse caso aqui é muito bom. Um rapaz lá em Houston descobriu uma máquina de fazer dinheiro. Ele imprimia armas na impressora 3D dele e entregava para um programa da prefeitura para a recompra de armas fantasmas e coisa e tal, que pagava até 200 dólares por arma. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Yasu X1 Lixo, Gabriel e várias outras pessoas. Obrigado a eu, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, é possível imprimir determinadas armas com impressoras 3D. Existe já aí na internet. Não é muito visível, não. É proibido aqui no Brasil. Tem lei dizendo que é proibido fazer isso. Mas você sabe que se você procurar, você acha as instruções lá, o arquivinho que você bota na impressora e imprime esse tipo de coisa e você monta a arma. E algumas dessas armas funcionam mesmo. Você consegue dar tiro. Raramente são armas com muita precisão, ou que você consegue dar muitos tiros. Mas que funcionam, funcionam. Enfim. E essas armas lá nos Estados Unidos, elas têm até um nome de Ghost Gun. Por que Ghost Gun? Armas fantasmas? Porque as armas tradicionais tipicamente passam por uma indústria, por uma loja e coisa e tal. E daí tem fiscalização do governo. Então, são armas que são fiscalizadas. A Ghost Gun, não. Você imprime ela na sua casa. Como é que o governo vai fiscalizar isso? Ela não tem número de série, não tem nada. E, lógico, isso é um problema para os governos, porque os governos gostam de proibir pessoas de terem armas em casa, de terem meios de se defender. Isso é tipicamente um problema que os governos, no mundo todo, gostam de fazer. E a questão é, com esse dispositivo, com você podendo pegar a sua impressora 3D e imprimir uma arma, acabou, né? Não tem o que o governo faça, porque você está fazendo isso na sua casa. Não tem como impedir. Mas, enfim. O Biden, quando entrou no governo, traçou como uma das metas dele, justamente, acabar com o problema das Ghost Guns e coisa e tal. Mas aí, o que aconteceu? Em Houston, que é uma grande cidade lá no Texas, o prefeito de lá, que... Lembra, o Texas é majoritariamente republicano, mas nas grandes cidades ainda tem muito democrata ali, né? Então, o prefeito de Houston decidiu gastar uma grana, acho que 58 milhões de dólares, fazendo um programa de buyback guns. Ou seja, se você tem uma arma em casa, você entrega essa arma para a prefeitura, a prefeitura vai destruir essa arma e você recebe um valor por essa arma. Aqui no Brasil teve isso também na época do Estatuto do Desarmamento. Tinha um programa que você podia levar a arma, eles te compravam de volta a arma, pagavam uma merreca danada. Mas, enfim. Existe isso em outros lugares do mundo também. E a ideia é justamente você diminuir a quantidade de armas na população, né? É lógico, quem não quer perder a sua arma não vai devolver a arma tão fácil assim, mas pelo menos vai ter algumas pessoas que já vão devolver, já é alguma coisa, né? Bom, pois bem, o problema todo é esse, né? Porque o problema da arma fantasma, arma impressa, impressora 3D, é que aquele negócio, pra produzir ela, você só precisa do esquema que você baixa da internet e precisa de filamento, né? O filamento é até meio caro, não é barato não, mas, né? Não chega a 200 dólares um filamento desse pra fazer uma arma. Aí o cara descobriu esse negócio, que, poxa, olha só, o programa é você levar uma arma fantasma, eles te pagam 200 dólares. Na verdade, dependendo da arma, pode trocar por 50, 100, 150 ou 200 dólares em blindes, né? Cartão de brinde. Mas tudo bem, depois isso aí você troca por dinheiro, compra alguma coisa, enfim. Então, o que ele fez? Ele pegou a impressora 3D dele e começou a fazer um monte de arma ali, a criar um monte de arma e a devolver pra prefeitura. E ganhar dinheiro, porque ele nem usava arma, né? Aí você já olha a vantagem. Pra você fazer essas armas em impressora 3D, você tem que usar um plástico especial, não é aquele PLA banalzinho, que é o mais padrão que o pessoal usa na maior parte das impressoras aí. Aquilo ali você faz brinquedinho, faz coisinha simples. Pra fazer uma arma, você tem que ter ABS seria o mínimo, mas teria que ter plástico especial, coisa e tal. Tem um monte de tipo de plástico pra você usar ali, né? E dependendo da impressora também, você tem que ter impressora própria pra aquele tipo de plástico. Enfim, mas repara, se ele não ia usar arma, se ele só ia usar isso pra entregar pra prefeitura, ele podia usar o plástico mais porcaria possível pra arma, porque bastava ele mostrar pro cara que a arma funcionava, que tinha gatilho e coisa e tal, não ia dar tiro com ela mesmo e ganhava o dinheiro lá da prefeitura. O cara ganhou uma grana, meu amigo. Agora teve o comunicado oficial da prefeitura de Houston que eles não vão mais aceitar armas impressas em 3D nesse programa de buyback deles. Excelente, perfeitamente libertário que o cara fez. Ele demonstrou economicamente o problema da prefeitura de Houston nesse negócio de tentar controlar as armas das pessoas, né? Parece que ele ganhou uma grana. Ele falou assim, eu não fiz isso por dinheiro. Eu fiz isso pra mostrar pra prefeitura de Houston a besteira que eles estavam fazendo. Então, ele chegou aqui, por exemplo, ele disse que no sábado ele trocou 62 armas com a prefeitura e ganhou 50 dólares por arma, né? E 62 armas impressas num dia, ou seja, a impressora dele deve ser uma impressora boa, porque isso não é rápido de imprimir essas coisas, não. Enfim, ele literalmente descobriu uma maneira de imprimir dinheiro. Vai imprimindo a arma, entregando a arma pra prefeitura e ganhando dinheiro da prefeitura. Muito bacana, muito bom mesmo. Ferrou com a prefeitura. E o pior, a prefeitura não pode nem processar o cara, porque ele não fez nada de errado. A prefeitura fez o programa, se você tem armas fantasmas em casa, você pode devolver elas. Beleza, eu tenho 62 aqui, acabei de imprimir elas. As armas eram dele? É, eram. Tavam na casa dele? Tavam. Eram armas fantasmas? Mas eram. Pronto, devolveu tudo e pronto. Muito bom mesmo, muito bom isso. Enfim, o cara, lógico, é anônimo, não quis botar o nome dele, porque sabe que vai dar problema pra ele, né? A prefeitura vai correr atrás dele, apesar de que, como eu disse, ele não fez nada de errado. Ele seguiu o regulamento da prefeitura lá, né? Não é culpa dele se a prefeitura fez um regulamento idiota no final das contas. Bem feito. Tem um vídeo também de alguém que falou sobre isso aqui, ó. Bem interessante, eles contando o caso lá também dos... mostrando os pedaços que eles são produzidos aqui. Eles falando aqui que a quantidade de armas que o pessoal tava devolvendo tava surpreendendo os oficiais da cidade, né? Muita gente no Texas devolvendo arma. Agora você já sabe por que foi um sucesso tão grande esse programa de buyback da cidade de Houston, né? Por que foi um sucesso grande isso aí? Porque o pessoal tava imprimindo pra ganhar dinheiro, que você gastava de PLA. Você gastava 10 dólares de PLA e pra fazer a arma entregava, ela ganhava 50 dólares. Pronto, pode fazer o dia inteiro pra ficar imprimindo a arma na impressora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.